Seu nome? Lagartixa. Ué, meu pessoal tá dando risada. Não sei por que o pessoal tá rindo, eu não entendo. Ô gente, compro um. Lagartixa. E seu sobrenome? Tixa. Tixa. O pessoal tá dando risada. Eu não sei por que o pessoal tá rindo. Por que o pessoal tá dando risada? Entendi. Também não entendi. Também não. Quem é que deu esse nome? Seus pais, né? Meus pais. Por que eles deram esse nome? Porque alguns da minha família chamam Lagartixa. Tá, também tem alguns. Pode ser que tenha alguém aqui. É comum, né? É, mas... Lagartixa é... Ele veio com quem, Lagartixa? Você veio com quem, Lagartixa? Você veio com a sua filha, né? Minha filha. Minha esposa, meu filho. Eu só perguntei um negocinho pra você. Quando você, assim, a sua esposa te chama, assim, na intimidade e tal. Do que, assim? Tixinha? Mô, ti. Lagartixa. Lagartixa, tá. Não, a gente fala que é verdade. Mas e quando ela tá brava? Ela chama de Lagartixa, Tixa? É, Lagartixa, Tixa. Tixa, Tixa, tá. Quem chama João aqui, levanta a mão. Tem vários, provavelmente. Tem José. Tem que nem Lagartixa. Tem mais que Lagartixa. Quem deve ser isso. Não falei que é comum? Lagartixa. Lagartixa? Prefiro que chame de Tixa, meu amigo. Prefiro que chame de Tixa, tá. Você vem com quem? Que também é a namorada. Cadê a sua namorada? A namorada? Ah, ela. E ela te chama do que, assim? Assim, na intimidade. Que nem eu e minha esposa. O mozinho e tal. Eu gosto de chamar de Lalarca. Polarca. Eu não falei? É o jeito carinhoso, não é? Sim. Claro. Muito bonitinho. Agora, quando ela tá brava mesmo... Aí é... Doutor Tixa. Doutor Tixa. Tá. Tá certo. Vocês se conhecem? Tem o Lagartixa ali, não? Não. É homônimo, né? É, tem vários. 3, 2, 1, olhos abertos. Pode sentar, gente. Pode sentar. Pode sentar. O que aconteceu? Não sei. Hã? Não sei. Você veio com quem aqui? Eu vim com o Tom. Veio? Tá. Tá vendo ali, ó. Ali, ali. Show de hipnose, Côme. É, não é show de dança, não. Não é show de dança. É. Você começou a dançar. É, o pessoal seguiu o senhor. O senhor saiu aí dançando. É. Eu dansei. Você dançou. Eu vi que você dançou, mas é show de hipnose. Tenta não dançar pra gente. É, licença. Tá bom. Deu uma atrapalhada aí no show. Eu escolhi um punk show. É. Pode sentar aqui. Você tá lá. Mas tá. Primeiro é normal, né? As pessoas, às vezes, têm aquela vontade de dançar, mas atrapalha um pouco o show. Então, show. Show é de hipnose cômica. Esse é o motivo do nosso show. O show atrapalha um pouco. Uh! 3, 2, 1. Está aberto. Isso. Hipnose. Hipnose. É dança Onde você tá sentado aqui? Onde você tá sentado? As vezes acontece, né? No L6 L6? Meu É porque vai ter Segunda vez, já Vou ter que deixar Leva ele lá Tá atrapalhando o show Não dá pra É, não dá, né, gente Medo, é complicado Ficado de castigo, tá? Você tava participando Mas atrapalhou, vem Vai se atrapalhando Leva ele lá Pode ajudar Cuidado É normal, né? Eu queria só saber Que é a opinião De quem? Aqui do Jorge Jorge, o que você acha Do esse cara dançando Num show de hipnose? Não tem nada a ver, né? Quem é o Jorge? Ué, não é Jorge? Não, é Ticha Ah, mas seu nome mesmo? É Lagantixa Ah, tá, esse eu sou pro nome, né? Ticha Que é que te chame do quê? Ticha Já falou Pode ser Tichinha? Não Olha o tamanho do cara, velho Tichinha Ticha, Ticha O que você acha? Lagantixa Isso foi engraçado É normal o teu nome, Lagantixa? Não Não? Lagantixa, não Bem-vinda, viu? Obrigada Bem-vinda ao show Obrigada O que você tá achando disso tudo? Você, com essa idade que você tem? Ticha, eu já falei que não é pra me chamar Ah, desculpa, desculpa O problema aqui é que o Jesus da semana ali Ela tá contando Não, ela já entendeu já, né? É Segunda, terça? Já Já, quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Tá Tá, tá bom Não, não, tá bom Depois a gente Já vi que a senhora entendeu, né? É Tá bom Já 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 Tá certo Eu sei Eu sei que a senhora sabe É Perfeito Vamos lá, então Vamos fazer Ah, não 3, 2, 1, rodos abertos Pode sentar, gente Pode sentar Nossa Você tava sentado ali de castigo? Estava E você veio fazer aqui? Eu vim dançar E o show é do que? É, de hipnose É É de dança? Não Então senta aqui agora de castigo ali, de novo Tá Oh O que? Terceira vez? Terceira vez? Foi É ilegal isso aqui O que que é? É ilegal isso aqui É ilegal? É É ilegal É ilegal Estamos 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 completamente loucos Quem fez isso com você? Isso aqui Por que você tá aqui? Você tá atrapalhando um pouco o show Você não sabia? Não, isso aí é ilegal Não pode É, não pode? Não pode Não, a gente vai de qualquer forma fazer Não tem problema Não, mas tem que fechar isso aqui É incondicional É incondicional? Não, não tem problema Sobe aqui Vamos lá pra você fechar o show Você vai montar a gente Vai lá Vem cá Senta aqui É sério Pode ir lá Pode vir Você vai ajudar a gente Na verdade é incondicional Vem cá Não tem problema Só vem aqui Senta aqui Vamos Vamos parar Pode vir aqui Pode isso Tranquilo Senta aqui Não pode citar Pode citar Pode citar